TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Transformando e Evoluindo TV nas ruas, Transformando e Evoluindo Estamos aqui no centro de São Paulo Com a Fabiana, da Aliança Francesa E com o rapper Webster Do Canadá E nós vamos entrevistar O parceiro que fala francês Também inglês E a gente tem o intérprete hoje A Fabiana, obrigado Fabiana Imagina, imagina, prazer E é o seguinte Webster A primeira pergunta A gente sabe que você é filho De duas nacionalidades diferentes Um pai da África E uma mãe canadense E conta pra nós como é que foi criar Viver, crescer nesse ambiente No Canadá Onde você tem a influência De dois países De duas culturas diferentes Bom, eles te perguntam Eles sabem que você é nese de parent mixte Parent um pêr Sénégalais E uma mãe canadinha E como foi? Como passou a sua子? Como foi? Como foi? de ser um filho de parentes mixtos. Obrigado. Então, eu fui nascido em Quebec, de um pai singalês, de uma mãe quebecois. E, para mim, eu cresci no Quebec, no Occidente, mas com as valores africais também. E, então, isso me permitiu conhecer duas culturas, dois modos de vida e ter uma double identidade também. Porque o métissagem, de um lado, quando eu estou no Quebec, os blancos, eu sou visto como um negro. E quando eu estou no Sénégal, os noirs, eu sou visto como um blanc, como um toubab. E, então, esse métissagem me levou a me construir uma identidade própria. Então, noirs, blancos, mas, antes de tudo, terriens. Mas o Quebec faz parte de mim, o Sénégal faz parte de mim, faz parte da minha música também. E eu sempre tento passar muito tempo no Sénégal com a cultura hip-hop lá-bas, que é muito presente. E tudo isso faz o que eu sou, em fato. Ele disse que ele cresceu, a mãe dele é do Quebec, do Canadá, e o pai é do Sénégal. Então, ele cresceu sempre nessas duas culturas, numa cultura de ocidente, que é a cultura do Canadá, mas ele também teve presente muitos valores africanos. Então, por isso, ele se diz uma pessoa que conhece duas culturas e tem dois modos de vida diferentes. O modo de vida africano, por causa do pai, e o do Canadá, do ocidente, por causa da mãe. E como ele é mestiço, considerado mestiço, quando ele está com os brancos no Canadá, ele é enxergado como negro, e quando ele está na África, no Sénégal, ele é visto como branco. Então, é uma dupla identidade, um jogo de identidade, mas que, finalmente, ele é negro, branco, e ele é um habitante da terra. Ele é tudo isso junto. E o Quebec, o Sénégal, estão sempre presentes na música dele, e ele sempre vai para lá. A cultura do hip-hop é bem forte no Sénégal, e é isso que ele diz. É o seguinte, a segunda pergunta é, como é que você conheceu o hip-hop? Como é que foi o seu primeiro encontro? O que você ouviu? Por que você se apaixonou em fazer essa pegada do hip-hop? Como você conhece o hip-hop? Como você começou nesse mundo, essa cultura? Como você começou a trabalhar com isso? Como você conhece o hip-hop? Então, eu comecei a fazer rap em 1995, mas eu comecei a ouvir do rap desde 1990, do rap americano, que seja Black Moon, Gangstar, Das FX. E depois, eu me lembrava muito os textos dos rápeiros americanos. Tupac, Biggie, Wu-Tang, Snoop Dogg. E eu decidi que eu ia fazer eu mesmo. Eu me disse, por que não eu mesmo? E então, em 1995, eu comecei a escrever, 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 escrever. E também, isso era muito de cypher. Então, nós somos diversos, e lá, eu rap, eu rap, eu rap, no ônibus, no ônibus, no ônibus, no ônibus, no ônibus, no ônibus, E então, é assim que eu entrei em contato com a cultura hip-hop. E então, eu comecei a fazer concertos, álbuns, e isso é devenu de mais e mais sério, até que isso deva um métier, e que eu viajo de novo. tudo surtar. Ele começou a escutar rap nos anos 90, então, a partir de 1990. Então, ele começou ouvindo o rap americano, ele citou vários artistas que vocês conhecem. Mas ele começou, e ele fazia muito, começou a fazer as próprias letras, a partir do que ele ouvia dos americanos. E ele se perguntou, por que eu não posso fazer eu mesmo os meus raps? Então, em 1995, ele começou a escrever, e escreveu muito. Começou um trabalho de escrita bem grande, e também a batida que ele fez pra vocês, no ônibus, em todo lugar que ele tava. E aí, foi se transformando numa coisa maior, ele começou a fazer shows e discos, e virou uma profissão, e é isso. Loco, igual a gente, a gente vive do hip-hop, né? Legal. E aí, eu já quero fazer a terceira pergunta, é qual os temas que ele aborda no rap dele, né? Se ele tem uma temática. Porque aqui no Brasil, a gente tem várias temáticas, vários segmentos, e o que ele aborda no rap dele, na forma de expressão dele. Quelles são as temáticas que você aborda no rap? Quelles são... Tu t'inspiras sobre o qual? Tu escreves sobre o qual? Então, é muito grande. Eu já tinha um rap que era muito engajado, política, social, e com o tempo, Finalmente, eu deixei um pouco meu rap de esse aspect para tocar tudo que eu podia tocar. E então, tanto que minha vida seja engajada, que eu seja engajada socialmente na vida de todos os dias, eu posso rapar sobre muitas coisas. Eu rapo muito sobre a história, porque eu sou historiante de formação, e isso é algo que me apaixonou. Eu rapo sobre a vida, sobre a vida, sobre a filosofia, tudo isso que pode me interessar. E para mim, eu falo que tipo de rap você faz. E o que eu digo aos outros, é que eu faço o tipo de rap que vai te fazer fazer astronauta. Eu faço o tipo de rap que vai te fazer guérir o sida, que vai te fazer passar as cursos. Então, o rap que amém os gente a se despassar, o rap de motivação. Porque tudo o que a gente faz é energia. E então, para mim, é importante, através da música, de propagar uma energia positiva, para que a gente possa avançar em torno de sociedade, para que a gente possa avançar em torno de homem. As temáticas que ele usa são bastante amplas. Então, ele começou com um rap engajado político, mas ele foi se afastando um pouco no tempo do rap engajado, porque ele já tem uma vida engajada socialmente. E ele se disse que se ele se engaja socialmente, ele pode falar de tudo. Então, ele fala da vida, do universo, de filosofia, de tudo que interessa para ele. E o objetivo dele é fazer música para transformar as pessoas em astronautas, fazer as pessoas saírem dos seus limites, ultrapassarem os seus limites. E, para ele, tudo o que a gente faz na Terra é energia. Então, a ideia dele é de propagar essa energia através da música dele. Legal, muito louco. A quarta pergunta... Filósofo, gosta de filosofia também, muito bom. A quarta pergunta é se ele conhece o hip-hop do Brasil, o rap do Brasil, o movimento. Se ele conhece, o que ele acha de interessante. Nossa rapaziada do lado de cá, do Atlântico. Se tu conheces o movimento brasileiro, do rap, dos artistas, e o que tu en penses, se tu conheces, o que tu penses de esse movimento do Sul? Eu não conheço muito, mas o que eu entendi, eu adoro. Eu acho que o flow português é excelente. O que eu conheço mais é o Rincon, o que eu conheço é o Rincon. É o que eu conheço? Sim, é um amigo. Eu sou o irmão de Rincon. Ah, é meu amigo. O que é o Rincon? Sim. Obrigado, Rincon. Você conhece o Sénégal. E, então, nos encontramos no Sénégal há alguns anos. E, desde então, nós estamos em contato. Nós fizemos as músicas juntos. Nós fizemos um concerto juntos em Campinas há alguns dias. E, então, é um amigo que eu trouxe muito forte. Mesmo que eu não entendi tudo do que eu compreço, é muito bom. E, no movimento hip-hop, no graffito também. É Alexandre Keto, que é um graffaço que eu encontrei à Dakar, ao mesmo tempo, nós ficamos em contato, é muito próximo de alguém que eu tenho muito respeito. Eu acho que as músicas são muito boas e que nós vimos na França, em Paris, e que eu sei que ele viaja muito. E, então, é sempre motivante de ver os irmãos, as irmãs, os colegas ir de l'aventão no seu art. Ele diz que, infelizmente, ele não conhece muito, mas o que ele conhece ele adora e ele acha que o ritmo do português é muito bom para a cultura do hip-hop, o ritmo da língua portuguesa. E ele citou o Rincón, que ele conhece, que ele conheceu no Senegal. E eles fizeram contato, eles continuam em contato, eles já fizeram música juntos e fizeram um show em Campinas, também juntos, e ele adora, mesmo que ele não compreenda tudo que é dito, mesmo que não entenda tudo. E da cultura de grafite, ele citou o Alexandre Queto, do grafite, que ele também conheceu no Senegal e que ele sabe que é um artista que viaja muito e que é muito bom ver os irmãos e as irmãs fazendo o trabalho deles. Ok, não vamos cansar muito ele, que ele vai fazer um show daqui a pouco e a gente gosta muito, legal conhecer a história dele. A quinta pergunta, a gente queria saber qual é a visão dele, porque é o seguinte, o cenário mundial político mudou um pouco ou drasticamente com a eleição do Donald Trump. A gente aqui, do lado de cá, a gente está muito apreensivo com algumas questões, Oriente Médio, e como é que a rapaziada lá, da quebrada dele e ele, como é que eles estão vendo esse novo rumo político que esse presidente, uma das maiores potências do mundo, está querendo dar para a humanidade? Então, é uma questão mais política, sobre Donald Trump, porque nós somos um pouco apreensivos, do sul, porque nós conhecemos todos esses propósitos e eles te perguntam o que você pensa e o que nós sentimos ao Canadá, porque vocês estão mais perto. E aí, e aí, e aí? E aí. para vir se refugiar ao Canadá, com razão, eu compreendi. Eu acredito que, sim, estamos em uma época em que há muita negativa em política e na sociedade, que seja Donald Trump, que seja Marine Le Pen na França, o Brexit, o político de extrema-droite que teve que passar aos Pays-Bas esta semana, em Outriche, há não tempo. Chez nós, à Québec, há um shooting em uma mosquê, onde um jovem está chegando a matar os musulmanes em prensa. E então, há uma montagem da direita, da extrema-droite, e eu acredito que nós devemos se oposar de todas as maneiras, e principalmente através da educação e através da cultura. E eu acredito que para fazer contrapois ao Donald Trump e todos os que propagam a haine, é com amor que devemos contrar. E a cultura hip-hop é uma cultura de amor, é uma cultura universela. Ou que seja aqui no Brasil, no Canadá, no França, no Sénégal, na China, temos esse denominador comum que se chama hip-hop, que nos permite comunicar, que nos permite de se compreender, de se conhecer e de poder ser unidos mundialmente contra, justamente, essas tendências que isolam as pessoas que dividem. Ele disse que no Canadá também se sente muito, porque eles são vizinhos dos Estados Unidos, e eles já têm um aumento de refugiados indo morar no Canadá. E, na verdade, é uma época muito difícil no mundo. Ele citou vários políticos de extrema-direita, então na França, na Holanda, e a gente sabe aqui no Brasil. Então, mesmo no Canadá teve um ataque a uma mesquita, as pessoas estavam rezando, então um ataque ao povo muçulmano. E para ele, o contra-ataque para esse tipo de mentalidade que o Donald Trump representa é a cultura do amor, a cultura da educação, da arte, e o hip-hop está inserido nisso. O hip-hop é baseado na cultura do amor, aonde quer que ele esteja, no Senegal, na França, no Canadá, no Brasil. E esse é o denominador comum de resistência a esse tipo de política mais de isolamento e violência. Porque a gente vive num mundo patriarcal, um mundo machista, né? E as mulheres, historicamente, elas sempre foram deixadas de lado pela história, desprivilegiadas, violentadas. E agora, do século XXI para cá, desde o século XX, vários movimentos de mulheres que vieram lutando. E o movimento aqui, hip-hop, tem agora, desde as décadas de 90 para cá, principalmente depois dos anos 2000, as mulheres têm se posicionado muito forte aqui. E a cena do hip-hop feminino aqui é muito forte, né? Por causa da luta das mulheres em espaços contra o machismo, contra a violência, que o nosso país é um país ainda muito violento com as mulheres. E como é que isso é lá no Canadá, onde ele mora? Se tem um movimento de mulheres lá ou no Senegal, que ele conhece? E qual é essa visão que ele tem sobre as mulheres dentro do... Qual o papel da mulher dentro do hip-hop nacional e mundial, né? É uma pergunta sobre as mulheres no hip-hop. Aqui no Brasil, é um país patriarcal, então há muito machismo. E eles dizem que o movimento hip-hop, para as mulheres, sofrem muito resistência. Mas a partir das anos 2000, há uma união mais forte, e as mulheres se unem para poder ter mais espaço e visibilidade. E eles te perguntam o que acontece no Canadá e talvez no Senegal para as mulheres no hip-hop. E bem, eu acho que o movimento hip-hop é ainda muito patriarcal e muito machista, que seja no Canadá ou no Senegal. E não há muitas mulheres. MC, Breaker, DJ, Graff. E o que eu gosto de dizer, é que o homem não deve deixar a place para as mulheres. A mulher deve ter a place e não esperar para o homem. Porque ainda estamos em uma dinâmica patriarca. E então, eu acho que nós precisamos de essa presença feminina muito grande no hip-hop. O Quebec, há algumas mulheres que rapam. Não há muito. Eu não conheço de Breakers. Há dois haver, mas eu não conheço. Graffers, DJ... Não há tantos. E isso me manque cruei. No Senegal, eu sei que há mais de mulheres que rapam. Graff, eu conheço também. Break, eu não sei. Mas as mulheres devem apropriar esse movimento. E, como sociedade, como seres humanos, vamos progressar grandemente quando a mulher tem uma place igual à a de homem. Na rap e na sociedade também. Eu acho que há ainda muito trabalho a fazer. E é um trabalho de todos. E, como eu digo, há uma coisa que eu digo, que não são as pessoas de uma minoria que vão resolver o problema de uma minoria. Não há uma sociedade. Não há uma sociedade. Não há uma sociedade. Tudo reposso sobre a participação citoyen, a participação humana. E, a partir daí, eu acho que podemos avançar em tantos seres humanos, em tantos seres humanos. Ele disse que, no Canadá também, a cultura hip hop é muito patriarcal e machista. Quase, praticamente, não tem mulheres. Ele conhece poucas rappers e, enfim, tem muito pouco. No Senegal, tem um pouco mais do que no Canadá. Mas também tem pouco. E ele disse que não é para o homem dar espaço para a mulher. A mulher tem que chegar e tomar esse espaço. Ela tem que ir chegando, alguma coisa assim. Porque a gente precisa dessa presença feminina. É muito importante. E é assim que a sociedade vai avançar nessa igualdade. Assim, na busca da igualdade. E ele disse uma coisa no final. Que, para ele, não são as minorias que vão resolver os problemas das minorias. É a sociedade como um todo. Então, a gente fala de islamofobia, ou racismo, ou sexismo. Não são os negros que vão resolver os problemas dos negros. Nem os muçulmanos que vão resolver os problemas deles. É a sociedade como um todo. E, para isso, a educação, a participação cidadã e humana nas causas é o que vai trazer resultados para o todo, para a comunidade inteira, para o mundo. Da hora. Isso é o Webster conosco, TV nas ruas. E eu vou deixar o microfone aberto. Porque a gente tem o costume, quando a gente entrevista os artistas e busca as histórias, deixar o microfone aberto para a pessoa falar o que ela quiser. Alguma coisa que a gente não abordou e que ele acha importante falar. E deixar o recado lá para a câmera, para quem está nos assistindo. É isso aí. Então, o microfone aberto é para você. Você pode deixar um mensagem, dizer o que você acha importante, e para as caméras, para as pessoas que nos assistem. Eu sou o Mr. Webster, que é o vieux da montanha, represento o Moaloo, Quebec, Airland. Tudo o que eu quero dizer a meus pessoas no Brasil, é um amor. Nós avançamos juntos. Não precisa esperar, não precisa avançar. E qualquer coisa que eu avance, qualquer coisa que eu avance, é um forte, resíduo. É o que é isso, não? Sem dúvida. Pissar, trabalhar forte, trabalhar forte. Muito obrigado, TV nas ruas, transformando e evoluindo. Sim, cara. Obrigado. 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 Obrigado, Fabián. Obrigado. TV nas ruas, transformando e evoluindo. . Fante-fante, fante-fante, fante-fante